Em patrulhamento rural, a equipe da cavalaria realizou uma abordagem a dois homens na tarde da última sexta-feira, nas proximidades do rio Piquiri. Com eles, nada foi encontrado. Já no carro, uma arma calibre .22 com algumas munições e também duas facas. Os policiais questionaram para que iriam usar. Eles apenas responderam que estavam indo para uma chácara. Diante desta situação, os dois foram encaminhados à delegacia. Ao indagarmos os indivíduos sobre essa arma de fogo, eles relataram que iriam para uma região de chácara, próxima aqui do município. Provavelmente iriam realizar a caça ilegal. Vale ressaltar que nessa mesma região, nessa mesma via rural, há bastante denúncias de indivíduos praticando a caça ilegal e realizando disparos de arma de fogo. Então, a população daquela região sempre denuncia, e isso é de conhecimento das equipes de cavalaria e da Polícia Militar, de um modo geral. Então, por isso, nessa data, fomos até essa região para fazer o patrulhamento ostensivo preventivo e nos deparamos com essa situação. Então, os dois indivíduos receberam voz de prisão, foram de imediato trazidos aqui para a delegacia municipal e entregues juntamente com armamento ilegal, apreendido e os demais materiais. Cabe ressaltar que nenhum dos indivíduos possui passagem antecedente criminal e responderão agora por esse crime de porte ilegal de arma de fogo.